Música Reiterar a parceria institucional e trabalhar conjuntamente na construção de políticas de Estado que contribuam na redução das desigualdades regionais de Mato Grosso. Essas foram as pautas que nortearam a reunião de trabalho do presidente do TCE, o reaconselheiro Sérgio Ricardo, com o senador Jaime Campos e o deputado estadual Júlio Campos. Eu sempre digo que a gente tem que conhecer um pouco da história do Estado de Mato Grosso para a gente poder trabalhar, para a gente poder defender ideias. E eu sempre digo que vi o que aconteceu com o Mato Grosso nos últimos 40 anos. E hoje eu estou recebendo aqui duas grandes lendas da política e da liderança política do Estado de Mato Grosso. Júlio Campos e Jaime Campos já foram governadores de Mato Grosso. Júlio Campos já foi senador, hoje é deputado. Jaime Campos já foi governador, hoje é senador da República pela segunda vez. Então, são pessoas que conhecem Mato Grosso. Você vê, Júlio Campos foi um dos governadores que mais asfaltou o Estado de Mato Grosso. Jaime foi um grande construtor de Estado, de política de Estado. Então, hoje recebi a visita deles e aproveitamos para falar sobre o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Sobre aquilo que eu defendo, que o Tribunal de Contas defende, que é o fim das desigualdades do nosso Estado de Mato Grosso. Temos ilhas de prosperidade, mas temos ilhas de miséria. Isso é fácil de se perceber. Nós temos 3 milhões e 600 mil pessoas no Estado de Mato Grosso, mas nós temos quase 1 milhão de pessoas inscritas em algum programa de governo, do Bolsa Família, auxílio do governo, enfim, inscritos em algum programa de ajuda do governo. Então, o que ocorre? Nós temos que gerar empregos no Estado de Mato Grosso. Estamos aqui hoje visitando o querido amigo Sérgio Ricardo, o al-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, acompanhado do nosso querido deputado estadual Júlio Campos. E, certamente, essa interface, essa conversa que mantivemos hoje foi muito importante. Até porque vimos as intenções do presidente Sérgio, o que ele pretende fazer na sua gestão aqui, na medida que ele está muito bem preparado, sobretudo, vai cumprir o papel que compete e cabe ao Tribunal em relação ao seu poder de fiscalização ou de orientação aos órgãos públicos estaduais e municipais. De forma que eu acho que essa interação que nós temos que fazer com o Tribunal de Contas, com o próprio Ministério Público, com o próprio Tribunal de Justiça, faz parte também do relacionamento que tem que ter o Congresso Nacional com essas instituições. De maneira que eu estou muito feliz de estar aqui com o Sérgio, de ver as suas intenções e sua proposta em relação à frente da presidência do Tribunal. Na medida que os dados e informações que ele vai exercer, de fato, da sua plenitude, aquele que compete e cabe ao papel do Tribunal no nosso Estado. Hoje viemos trazer a nossa solidariedade, o nosso apoio e colocar o nosso gabinete na Assembleia Legislativa à disposição do presidente do Tribunal de Contas para termos o maior entrosamento possível. Eu, como ex-conselheiro, conselheira aposentada desta casa, me sinto, assim, confortável em colocar os meus préstimos para ser um porta-voz do trabalho, das reivindicações do Tribunal de Contas junto ao Poder Legislativo e também parabenizá-lo pelas medidas que ele está tomando e quer tomar com relação a uma maior abertura do Tribunal de Contas junto à sociedade, junto ao povo manto-grossense. Os parlamentares demonstraram total apoio às tratativas do conselheiro-presidente do TCE que visam a equidade no desenvolvimento dos 142 municípios de Mato Grosso, por meio, por exemplo, do compartilhamento de iniciativas bem-sucedidas, assegurando dessa forma a qualidade de vida à sociedade manto-grossense. Música Música